O exorcismo de Emily Rose pode ser considerado um dos piores filmes de todos os tempos. Não pela sua produção ou história, mas sim pelo impacto emocional que gera nas pessoas. Além das histórias que assombraram as gravações do mesmo, a história contada no filme é real. Aquilo tudo aconteceu, e de uma forma ainda pior, com a jovem Annelise, que acabou perdendo a sua vida pelo que se acredita ser uma possessão. No vídeo de hoje, contaremos a surpreendente e assustadora história de Annelise Michel. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, contaremos mais um continho aí do Halloween, certo? Digo Blacks. Certo, é isso aí mesmo. Que hoje está de Egipto, a nossa equipe ali toda produzida, como vocês podem ver. E a gente vai falar sobre o exorcismo de... como é que eu falo? De Annelise ou de Emily Rose? É a mesma coisa, entendeu? A história é a mesma, só que assim, a uma é de verdade e a outra é um filme, entendeu? Então, é só para a galera entender o que a gente está fazendo. Qual vai ser a meta de like de hoje então, Digo Black? Mano, a meta de like para Emily Rose? Não, não, para ela não. Não, para o vídeo, para o vídeo, para o vídeo. Eu posso pedir? Porque assim, eu tenho astigmatismo e eu estou sem enxergar no olho, com um monte de luz aqui, entendeu? Por que será, né? Não, só para deixar o vídeo legal. Só para, tipo, pelo bem do planeta não. Quanto vai ser a meta de like? Então, por conta disso, eu espero muito que o pessoal me dê 75 mil likes. Ô, louco! Mano, mas é uma história cabreira, né? Muito like. Então, 75 mil likes e bora contar essa história. Então, vamos lá. Essa história surge e inicia lá em 52, muito tempo atrás, no dia 21 de setembro de 52, na Alemanha. Os pais de Annelise, que são Ana e Joseph, na época tiveram uma linda criança. Eles eram dois católicos protestantes e criaram a filha ali dentro da igreja católica. Ela ia para a missa duas vezes por semana e era uma pessoa apegada também à religião, sabe? Tipo, ela sempre foi uma pessoa tímida também e controlada pelos pais por causa da religião. Então, ela era uma pessoa que não se socializava muito, mas estava ali com a família, é normal, agia normal. E foi assim por um tempo, até que começaram a aparecer as primeiras convulsões e crises de epilepsia. Além desses problemas, ela também estava tendo um problema com depressão, que na época eles chamavam de melancolia. Mas é a mesma coisa que depressão. É o diagnóstico que eles davam para ela. Por quê? Porque ela já não queria muito sair do quarto, ela não queria falar com ninguém, ela já estava ficando cada vez mais na dela. E também foi cada vez piorando, cada ano que passou. Aos 16, ela estava no estágio. Aos 18, lá em 1970, ela já estava em outro. Ela já estava indo em um hospital psiquiátrico, por exemplo, para ser medicada. Deram alguns medicamentos para ela fortes, medicamento que costuma funcionar, tá ligado? E não funcionava nada nela. Eles iam aumentando o padrão de remédio, de medicamento. E isso aí não mudava nada, não surtia efeito nela, né? Então a família foi começando a estranhar aquilo. Além dos remédios não funcionarem, ela foi piorando o nível dela de insanidade. Por exemplo, ela começou a ter dias de muita fúria, onde ela xingava os outros, tacava objetos nas pessoas e coisas do tipo. Então parecia que era uma pessoa que realmente estava definhando mentalmente. Estava indo para esse lado aí de talvez ser uma pessoa que não ia conseguir cuidar de si mesma, entendeu? Mesmo assim, ela estava mantendo os estudos na época. Ela se forma no ensino médio, vai então para a faculdade e começa a fazer faculdade. Na faculdade, todo mundo que estudou com ela, que teve alguém que acabou estudando com ela, né? As pessoas que estudaram com ela falavam que ela era realmente muito na dela. Muito assim. Então, tipo, ninguém nem sabe como ela era. Não dá para ninguém falar assim, ah, eu estudei com ela, eu sei como é que ela era. Não, ninguém nem sabia direito quem ela era. E quanto mais o tempo passava, mais ela parecia que estava enfrentando algo sozinha. Foi nessa época também aqui, nos 18 anos dela, que ela começou a ver o que ela chamava de o rosto do diabo. Imagina você ver o rosto do diabo aí, Shrek. Ela, acho que ela tinha medo. É, não, é um negócio que a gente costuma ter quando a gente vê o rosto do diabo. Porque o rosto do diabo deve ser muito feio, mano. Você acha que o rosto do diabo é feio? Não, deve ser um rosto acabado. Tu olha assim e fala, meu Deus, cara. Volta para o inferno. Não. Já em 73, nessa época da faculdade, que ela já estava mais velha também, ela teve um episódio envolvendo uma oração. Ela se ajoelhou para poder rezar, né? E no meio da reza que ela estava fazendo, ela começou a alucinar. Ela começou a ouvir vozes e as vozes falavam para ela que ela já estava condenada a apodrecer e queimar no inferno. Eita, Lele. É, mano, bagulho feio. Não fez nada. Hã? Não, e ela está só indo a dela. Ela está tentando seguir a vida, mas pegaram ela para Cristo. Olha, eu vou dizer para tu, quando eu estava lá no meu templo e eu rezava lá para os meus deuses, os meus rá, 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 os meus rá. Os rá, os meus 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 rá. E eles falavam comigo umas coisas boas, né? É, não. Que não era essas coisas. E aí, ela começou a ficar num tratamento mais intensivo mesmo de remédio. Começaram a dar uns remédios para ela, que era paulada, pauleira mesmo, que começou até a mudar o comportamento dela, né? E ela foi nesse tratamento por cinco anos seguido. E nada de surtir efeito. Até que um amigo da família falou assim, cara, ó, não quero falar nada não, mas aquela menina do jeito que ela está ali, mano, isso aí não é doença não, isso aí é o demônio mesmo. Porque, olha isso. Que bom que alguém percebeu, né? Não, e nessa época ela já estava dando vários indícios. Por quê? Ela passava perto de uma cruz, ela começava a andar de costas. Ela, 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 mas é verdade. Algo não muito normal para alguém que vivia dentro da igreja. Exato. Ela começou a ver cruz, ela vinha, voltava. Aí teve uma vez que esse amigo da família, por exemplo, ele pegou uma fonte sagrada da igreja e ele encheu um copo d'água e levou para a casa dela sem falar. E foi até o quarto dela e ofereceu um copo d'água. Ela negou o copo d'água. Então, tipo assim, ele começou a ver umas coisas e falou assim, cara, tá ficando estranha essa coisa aí, cara. Os caras começaram a testar umas coisas nela, né? É, né? Daí os caras chegam com uma bíblia, ela pega fogo, aí é... Chega do quadro e que vedo. É. Mas o problema é que a parada é real. A gente fala brincando, mas é real. Inclusive, esse amigo da família teve um relato que foi registrado e a gente conseguiu achar. A gente vai ler para vocês o depoimento dele. Ele falou o seguinte... Annelise me disse que era incapaz de entrar no santuário. Ela se aproximou com a maior hesitação. Depois disse que o solo ardia como fogo e ela simplesmente não suportava. Ela então caminhou ao redor do santuário, em um amplo arco, e tentou abordá-lo por trás. Ela olhou para as pessoas que estavam ajoelhadas na área ao redor do pequeno jardim. E pareceu-lhe que, enquanto rezava, elas estavam rangendo os dentes. Ela chegou até a beira do pequeno jardim, depois teve que voltar, vindo de frente novamente. E ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo na capela da casa. Ela chegou várias vezes ao jardim, mas não conseguiu suportar. Ela também observou que não podia mais olhar para medalhas ou figuras de santos. Brilhavam tão intensamente que ela não aguentou. Eles tentaram levar ela no santuário. Chegou lá no jardim, ela até conseguiu andar pelo local. Mas ela falou que o chão parecia que estava queimando. E quando ela estava perto das coisas que tinham imagem de Deus e coisas do tipo, ela sentia muita dor e ela não conseguia nem olhar para essas coisas. E para ela, quando ela via as pessoas que estavam ajoelhadas, ela via essas pessoas como se elas estivessem agonizando. Ela estava com o dente rangendo, tá ligado? Porque ela pensava que a pessoa estava ali, tipo, sofrendo. Então, a visão do mundo dela já não era igual a nossa. Estava diferente. Eu acho que o que me impressiona é os pais terem demorado tanto tempo para ter esse diagnóstico, assim, por serem de igreja e conviver com ela desde pequena dentro de igreja. É, né? Por eles acreditarem, né? Não desconfiar que seria o próprio demônio e não... Porque se fossem as pessoas que são ateias, aí tudo bem, aí está explicado, mas o cara acredita no negócio, vai duas vezes por semana, aí tem a filha que torce o pescoço em 360 graus, o que eles imaginam? E pior que é verdade, porque geralmente essas famílias não querem acreditar que acontece com a família delas. Elas só querem acreditar que acontece com os outros, tá ligado? Aí quando acontece com elas, é muito perigoso. Mas também, mano, imagina o que aconteceu com a tua família, é isso? Alguma coisa essa menina fez. Daqui pra frente, ela começa a descambar de vez, tá ligado? Os remédios já não estavam realmente fazendo nenhum efeito. A família foi atrás da igreja, pediu a vários pares um exorcismo, ou pelo menos uma visita. Os pares falavam que não tinha como, que precisava, tipo, preencher vários requisitos. Por quê? Porque um exorcismo tem muita energia, segundo eles. E a pessoa pode não sobreviver. Então, se acontece um negócio desse, envolvendo a igreja, é um B.O. do caramba pra igreja, tá ligado? Então, a pessoa tem que realmente ter provas de que ela tá possuída. E pra eles, eles falavam, ainda não existem provas de que ela tá possuída. A guria só, tipo, queimava quando chegava perto da igreja, não conseguia olhar pra imagem nenhuma. Mas é que não tinha prova física, era o que ela falava, né? Então, podia ser, tipo assim, podia ser que a cabeça dela tava atormentada, e ela foi pra esse lado aí horrível, né? De viver, que devia ser horrível pra ela também. Imagina você viver assim, deve ser uma coisa muito triste, né? E ela foi piorando a ponto de, por exemplo, ela começou a agredir todo mundo, ela começou a comer inseto, ela começou a beber a própria urina, ela começou a rosnar igual cachorro. Teve uma vez que ela ficou três dias seguido, três dias, três noites, só rosnando. E foi embaixo de uma mesa ainda. Será? Ó, não, me perdoe, desculpa, mano. Mas imagina tu ter uma filha, mãe, que ela fica três dias rosnando e tudo mais. Não. Tu não chama o doutor Zoliro? Que coisa é isso, mano? Deus do Liro. E foi em 1975 que pela primeira vez um padre, um padre chamado Ernst Alt, aí vou chamar de Alt ele, tá? Pra ficar mais fácil aqui. O Alt, ele viu a menina e falou, gente, isso aqui é o demônio mais claro possível que tem. Isso aqui, olha, isso aqui dá pra ver, é puro sangue ainda. Isso aqui... Isso aqui é do bom. Passou a mão assim, ó, dentro da boca dela, e experimentou, isso aqui é bom, isso aqui é puro. E aí... Mas ele viu... Ele falou, não, isso aqui é real. Isso é o azelelé. E aí ele foi pro bispo, o bispo Joseph, foi o bispo que ele pediu, ele falou assim, pô, eu posso fazer o exorcismo? O bispo falou, pode fazer, mas tem que ser no sigilo, e ninguém pode ficar sabendo. Fizeram um filme. E aí, a primeira vez que ele foi fazer foi no dia 25 de setembro de 1975. Nesse dia, ele chegou lá e ficou 24 horas no quarto com a menina. Na primeira vez, ele não conseguiu um bom resultado, tá ligado? É o que a gente já sabe, né? Ele não conseguiu, inclusive, no segundo, no terceiro, no quarto. Ele fez isso por mais de 60 vezes. Teve mais de 60 sessões. Sério? É, durou 10 meses, foram 10 meses que foi durando, e às vezes ela passava por exorcismo duas vezes numa semana. Então, tipo assim, imagina o quanto que essa garota sofreu. Cara, imagina o corpo dela. Tipo, é, cara, ela foi ficando fraca. E o que aconteceu? A família parou com o medicamento, porque a família concluiu que realmente não era um problema mental, então não fazia sentido você dar remédio. Claro, gente, agora a gente tem que falar do compromisso que a gente tem com a medicina, né? Se os médicos estavam falando que ela tinha que tomar aqueles remédios, ela tinha que continuar tomando. Mesmo que eles acreditassem que fosse outra coisa, ela tinha que tomar os remédios, e aí talvez fazer esse outro lance, que isso aqui é uma parada bem polêmica, tá? Esses exorcismos até são, até hoje na Alemanha, são um debate muito grande. Mas, enfim. Na verdade, é compreensível, tipo, a atitude dos pais, né? Porque eles deram um remédio por tantos anos, não funcionou, e aí, tipo, eles acreditarem que era o exorcismo. É, que pra quem acredita é compreensível, mas pra quem não acredita parece uma loucura. Do caramba, entendeu? O que aconteceu. Porque eles tiraram o remédio dela, e aí ela parou de comer, por exemplo. Uma parada que aconteceu foi que ela parou de comer, entendeu? Ela ficou sem comer uma cota. E ela foi ficando cada vez mais fraca, mano. Ela foi ficando fraca. Os caras entravam lá dentro, ela vomitava um monte, tipo assim, era um negócio muito violento, muito forte. Ela gritava, diz que as coisas se mexiam ao redor. Era uma presença muito ruim, e a galera viu. Tanto é que, assim, eles ficavam tão impressionados que aquilo tava acontecendo de verdade, que eles decidiram fazer alguns registros. Tem, por exemplo, fita de áudio, até hoje. E por conta de todo o problema que rolou em cima disso aqui, os áudios acabaram ficando público, e tem até na internet. Quem quiser ver, vê. Mas assim, ó, eu não aconselho, principalmente se você tiver algum problema psicológico, porque é muito, muito, muito forte, mano. Inclusive, tem uma parte das gravações que se você, se alguém vê, ela fala com duas vozes, mano. São duas vozes diferentes ao mesmo tempo, mano. Cara, pensa que sinistro, mano. É muito sinistro. Por causa que, tipo assim, quando eu era criança, eu frequentava um centro espírita, tá ligado? E uma vez, tipo, um demônio, tá ligado? Tipo, possuía uma pessoa assim. E eu vi uma pessoa falar com duas vozes, tá ligado? E ela falava com uma voz grossa, uma voz meio que enrolada, assim. Mano, foi muito sinistro. Então, imagina. Ô, que horror. Ô, vocês estão brincando com coisa séria. A luta ficou assim até 76, até o fim da vida dela. Porque ela ficou sendo possuída não só por um tipo. Inclusive, eles falam que eles não têm o registro certo dos nomes, mas alguns dos nomes que eles ouviram foi Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, que é o Judas, que é só o Caio que tem aí o Jesus, né? O cara do bigodinho alemão, aquele que vocês já sabem, e Nero. E o mais louco é que no último dia que o padre visitou eles, visitou a família. Ele chegou lá, ela já estava muito, muito, muito fraca, muito debilitada e tudo mais. Mas, segundo eles, foi o dia que eles conseguiram tirar a possessão de dentro dela. E foi a primeira vez que ela dormiu em paz depois de mais de 10 meses. Então, tipo, a família até ficou feliz, só que aconteceu, na hora que a família foi acordar ela, ela já não estava mais dormindo. Ela tinha morrido. Quantos anos que ela tinha nessa época? Acho que 24 anos. 24 ou 25, por aí. Então, ela... Ela era uma pessoa bem nova ainda também, né? Não aproveitou nada da vida. Falou bem, né? Pô, mano, ela tinha muita vida pela frente, mano, é muito nova. Ah, e também tem que ver se aquela hora que ela dormiu, ela está dormindo mesmo. Às vezes... É o padre, né? Como é que... Aqui! Aí, ó, dormiu. Sai! Tira aí. Eu vou resolver essa treta. Gente, ó, está resolvido. Entra mais essa menina. O cara vira os 10, vem seguindo. Ah, não, hoje não vai dar. Qual que foi o problema? Que eles acharam a menina com 30 quilos, velho. A gente rica, mas é uma pessoa real, cara. O problema é que a gente pensa no filme, não é uma pessoa do filme, é uma pessoa real, mano. Imagina que horror. Ela está com 30 quilos, cara. Ela já não comia fazia muito tempo. E, obviamente, quando os legistas viram que ela está daquele jeito, deu maior BO. Os dois padres e os dois pais foram processados, mas só os dois padres foram condenados. Eles foram condenados a seis meses de prisão e três anos de prisão em aberto, assim, sabe? Só condicional, só para não poder fazer viagem, coisa do tipo e tal. Mas os seis meses de prisão foram cancelados e os pais foram absolvidos. Eles até tinham culpa, segundo a lei alemã. Só que a alemã tem um termo que é tipo sofrer demais, que é quando uma pessoa ela comete algum erro, mas ela estava condicionada, ela estava dentro de um contexto que fez ela cometer esse erro, tá ligado? Que nem eles ali, pô, eles tiraram o medicamento dela e chamaram os caras. Aí, para a Alemanha, isso foi um erro. Mas eles entenderam por que a família fez isso, tá ligado? Então a família não foi condenada e logo em 78 o caso já foi encerrado ali. Inclusive, eles pediram na época para a justiça para trocar o caixão da filha, porque a filha tinha sido enterrada no caixão comum e tal e sem nenhum, sabe, nenhuma despedida direito por tudo que tinha acontecido. Toda a história que foi criada em cima, toda a história que foi vendida, né? E o filme fez muito sucesso, mano. Ele até um recorde de bilheteria até a época, nesses filmes de horror, né? E ele custou muito pouco, se eu não me engano, ele custou 200 mil dólares para ser gravado. E na época que ele foi gravado, ele deu um ruim do caramba para a galera que estava gravando. Tanto é que tem registros dos próprios atores falando que durante a gravação o cenário pegou fogo algumas vezes, assim, sem explicação. Meu Deus! Parente das pessoas que estavam gravando morreram, tá ligado? no meio e os próprios atores começaram a ter umas mortes meio trágicas, além de desenvolver depressão por conta da história. Mas também imagina você do nada ter que fingir que está andando de quatro, está latindo embaixo de uma mesa. Ó, então eu vou dizer para vocês, galerinha, que estão vendo esse vídeo, rezem por nós, né? Porque a gente acabou de ver esse vídeo. Não, não, não. Não tem nada a ver isso aí, não, mano. Aqui é fechado com Cristo 100% lá da Laza, 100% de Jesus, mano. Vai para o inferno. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você está com medo igual eu, não sei o que faz para dormir agora. Se você dormir, lembra que tem o Fred Kruger. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.